Boa tarde, estamos iniciando mais um show da tarde nessa terça-feira, dia 7 de maio, o ano é 2024, é sempre uma oportunidade de nós estarmos juntos. O tempo continua gostoso, um veranico que eles chamam, quente, e ainda estamos aí preocupados com tudo o que está acontecendo lá no sul do estado, no Rio Grande do Sul, e não é preciso a gente ir muito longe, hoje ninguém respeita o meio ambiente, o mundo do saneamento, a gente sabe que eles fazem com interesses, não fazem para resolver, qualquer chuvinha entope tudo, boca do lobo e assim vai, os rios, os rios, que o sonho do rio é chegar no mar, mas muitos rios não chegam no mar, eles ficam atolados, ali jogam tudo que é possível, eles não têm a preocupação de limpar os rios. Então, tudo isso que está acontecendo lá em Porto Alegre é a construção civil, eles constroem um prédio de 50 andares, não tem verde, é só você ir aqui no Cobra Sol, tem prédios que não tem verde, não tem verde, então não existe uma exigência. E Cobra Sol, um dia, um dia vai acontecer alguma coisa bacana aqui, você pode ter certeza, como está acontecendo em Porto Alegre, desmatamento, Santa Mônica, a mesma coisa, mesmo assim, a gente também está sentindo, né, a situação que eles estão vivendo, principalmente o pequeno, o grande se vira, o grande tem recurso, tem recurso, o grande não está lá sofrendo, ele deve estar no motel, na casa de praia, enfim, já foi para os Estados Unidos, depois que tiver tudo normal, eles voltam, eles voltam, mas tem muitos que são solidários, tem muitos que estão lá de bota, envolvendo toda a empresa para ajudar, como o Brasil está se unindo, e outros países, porque eu lembro da enchente que teve lá em Tubarão, e eu estava lá, é algo assim, sem controle, é algo sem controle, mas vida longa, lá para o Rio Grande do Sul, e que a ordem se restabeleça, o mais breve possível, é o desejo, show da tarde, da Prima TV, e de todas as pessoas de bem. a dor é algo terrível, terrível a dor, ninguém gosta de ter dor, ninguém, para isso, a nossa produção convocou a sua produção para que o doutor Tiago Teixeira pudesse estar aqui conosco. Doutor Tiago, é um prazer estar com vossa excelência. Obrigado pelo convite, e vamos falar um pouquinho sobre a minha expertise, minha área de atuação, que é a dor, ajudar as pessoas, e conseguir melhorar a qualidade de vida, e por que não, recuperar totalmente a capacidade de atividade de vida diária, enfim, recuperar a pessoa plenamente. A dor, ela tem estágios? Tem a dor morna, a dor quente, sei lá, a dor, ela tem vários estágios? Sim, a dor tem vários estágios. Iniciando com a dor aguda, que é uma injúria que é causada, e ela, segundo a classificação internacional, até cerca de três meses, é considerada a dor aguda. A partir dos três meses, já se considera a dor crônica. Elas atuam de formas diferentes, uma de maneira periférica, a dor crônica já é uma forma mais central, que já atua mais na medula espinhal, e alterando partes da cognição e partes da percepção da dor no cérebro. Com isso, alterando a qualidade de sono, o ciclo circadiano, enfim, de dormir, acordar, ter capacidade para desenvolver as atividades durante o dia, e sim, a dor afeta bastante a qualidade de vida de milhares de milhões de pessoas todos os dias. Eu vou lá bater no consultório do doutor Tiago. Ó, doutor Tiago, eu sou uma pessoa, eu tenho 30 anos, eu sou uma pessoa sadia, mas eu quero fazer uma prevenção. Existe uma prevenção? Sim, com certeza. Não havendo nenhuma queixa específica em relação à dor ou alguma disfunção, a gente pode fazer o acompanhamento desse paciente, inclusive com a prevenção de alguma lesão, com um método chamado termografia médica, que ele avalia um exame funcional, ele avalia a função dos membros, enfim, não só da parte muscoesquelética, da parte endócrina, da parte mamária, isso é importante para as mulheres, até prevenção de câncer de mama, a gente consegue, muitas vezes, antever alguma alteração antes de alguma alteração física. A gente avalia a função, a parte fisiológica da mama ou da tireoide, como já aconteceram alguns casos, de a gente conseguir encaminhar o paciente para o endocrinologista, ou para o cirurgião de cabeça e pescoço, conseguindo antecipar ainda mais o diagnóstico com uma resolução surpreendentemente mais rápida e eficiente para esse paciente. Mas por uma questão muscoesquelética, a gente consegue, muitas vezes, antever a lesão, muitas vezes, antes mesmo do sintoma estar aparecendo, e a gente consegue avaliar e distinguir a função daquele membro, no joelho, uma coluna, enfim, antes mesmo do próprio sintoma do paciente. Qual é a dor que desafia o doutor Tiago? A dor crônica é uma dor que é bastante difícil, mas, principalmente, quando esse paciente cronifica de uma forma que os remédios já não respondem tão bem. Então, a dor, ela é avaliada no âmbito religioso, funcional, físico, social e financeiro. Tudo isso envolve o âmbito da dor. Então, de uma maneira mais crônica, todos esses âmbitos estão envolvidos. Esse torna um tratamento muito mais longo e o paciente tem que aderir. O paciente da dor, muitas vezes, chega ao meu consultório, eu já sou, eu não sou a primeira opção, sou a quinta, sexta opção, já passei em tais médicos, já usei tais medicamentos. Então, como a gente já estava conversando um pouquinho antes, eu já fujo um pouco do tratamento que seria a primeira linha, o convencional, porque já foi tentado e não obteve o sucesso esperado. Isso acontece comigo também. Então, procuro sempre ter à mão técnicas complementares, como a acupuntura, como a medicina regenerativa, como a terapia por onda de choque, o laser de alta potência, são alguns dos tratamentos que são oferecidos na clínica e a gente tem um resultado acima da média com essa combinação de terapêuticas. Quer dizer, aquela dor incontrolável, hoje ela é controlável quando chega nas mãos do doutor Tiago. Eu acredito que tem vários outros colegas tão competentes quanto. Eu estou falando da sua especialidade. Mas eu digo, sim, eu digo que hoje só sente dor quem quer. A gente consegue, eu falo a gente como vários outros colegas, mas eu consigo, sim, melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes, independente do tipo de dor que ele apresenta. Se é uma dor aguda, uma dor por lesão ligamentar, músculo esquelético... O que é uma dor aguda? Uma dor aguda é, vamos supor que tu esteja jogando futebol e dá uma pancada, uma entorce de tornozelo ou uma pancada no músculo que está te causando bastante dor. Essa é uma dor aguda. Você caiu e bateu com o braço e não houve nenhuma fratura, mas sim, está com uma dor no braço. Essa é uma dor aguda. Agora, hoje, ninguém gosta de sofrer de dor e muitas pessoas se medicam. e fica em uma forma viciosa. Exatamente. A automedicação acaba sendo um problema para a gente também, os médicos da dor, porque é muito fácil chegar em qualquer farmácia, tem acesso livre a analgésicos simples, adipirono, paracetamol, mas os grandes vilões são os anti-inflamatórios. Um anti-inflamatório que é barato e as pessoas normalmente têm o acesso livre a esse tipo de medicação. Só que não é uma medicação inerte, não é uma medicação que não causa efeitos colaterais. Sim, causa efeitos colaterais. Eu recebo, às vezes, pacientes com mais idade que estão usando anti-inflamatório há meses. Tem as repercussões renais, que são importantes, as repercussões do trato gastrointestinal, cardiológicas, até realmente também influencia na coagulação sanguínea. Isso tudo tem influência. Então, a primeira medicação que eu retiro são os anti-inflamatórios. Não que eles sejam vilões, eles têm a sua empregabilidade e eu também os utilizo. Em período muito curto. Em intervalo muito curto, com paciente consciente, sabendo que vai usar aquela medicação ali por 5 dias, 10 dias, no máximo, e a gente vai substituir aquela medicação para uma dor aguda. Protegendo as mulheres. Encha a queca. E aí, doutor? Tem bastante tratamento possível, além do medicamentoso. A medicina chinesa, como eu faço parte, a acupuntura é uma excelente terapêutica para enxaqueca. Mas eu acredito muito que o método comportamental com a dieta, tentar regular o sono, também são métodos, são formas de controle. É um conjunto, então? Sim, sempre é um conjunto. É difícil, com uma terapêutica, com um método só, tu eliminar a enxaqueca, porque é uma dor crônica também. Os havaianos também estão com uma dor danada lá, os havaianos. E aí, o que é que... Qual é o resultado, hein? Qual é a medicação para os havaianos hoje? Como havaiano também, eu posso falar que está complicado, meu amigo. Está complicado. A dor se situa aqui, nesse local aqui. Os nossos dirigentes do time não estão abraçando da maneira que a gente gostaria, os jogadores não conseguem desempenhar da forma que podem. Enfim, essa dor eu não consigo curar, meu amigo. Porque eu estou sofrendo junto. Eu trouxe o Havaí para essa nossa conversa. Vai estar com zero ponto, né? Zero ponto. Porque o lado emocional também é importante, né? Com toda certeza. O lado psicológico é um dos âmbitos que eu havia falado antes ali. Ele está extremamente conectado com a dor. A dor causa a depressão, que muitas vezes está associada à tristeza, à falta do ânimo para fazer atividades de vida diária, perda importante da qualidade de sono. Então, isso afeta as relações próximas da pessoa, as relações sociais. Sim. Afeta, com certeza, também no ambiente de trabalho, que a pessoa não consegue desempenhar tudo que ela tem a capacidade para conseguir e muitas vezes acaba até perdendo o emprego. Devido à dor. Já tive pacientes que eu tive que tratar, fazer alguns ajustes, tentar ser mais rápido do que o habitual, porque o paciente estava sob risco de perda do emprego. medicamento com álcool não combina? É uma combinação que a gente sempre prefere evitar. O álcool tira o efeito da medicação? Exatamente. Muitas vezes o mesmo sítio da metabolização do álcool é o sítio da metabolização do medicamento. O que acontece, às vezes, não é nem a retirada, a perda do efeito. O que acontece é a potencialização dos efeitos colaterais da medicação associado à potencialização do efeito deletério do álcool. Querendo agradecer a presença do Dr. Thiago Teixeira, médico especialista em dor. Foi um prazer em recebê-lo aqui no Show da Tarde. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho mais da minha expertise, da minha área de atuação, que eu fico feliz e grato em poder ajudar as pessoas. Recebo abraço, recebo sorriso, carinho. Às vezes recebo presente também como forma de gratidão. Isso me traz uma satisfação enorme de tratar esse tipo de patologia e receber esse feedback dos pacientes quando já estão melhores, às vezes já recebendo alto até. Nós vamos então para o nosso primeiro intervalo comercial e na sequência do Show da Tarde, mais atrações para você. Descubra Nutriale Alimentos. A escolha certa para produtos 100% naturais livres de produtos químicos. Quer agregar mais valor à sua marca? Torne-se nosso parceiro e tenha acesso a uma linha completa de alimentos saudáveis e personalizados com a sua marca. Nutriale Alimentos. Sua escolha para uma alimentação saudável e de qualidade. Entre em contato conosco agora mesmo e descubra como a Nutriale Alimentos pode atender seus negócios. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense. De segunda a sábado, 17h30 da manhã, às 10h30 da noite. Domingos e feriados das 8h30 e das 17h22 horas. Na rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José. Em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil. Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho. Boa tarde, estamos de volta com o Show da Tarde. Eu sou Thais Iratuca, sou esteticista integrativa. E vamos agora dar as boas-vindas para a Carline Moish. Ela é nutricionista e consteladora familiar. E trouxe temas muito interessantes para conversar com a gente. Bem-vinda, Carline. Olá, obrigada. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. É um prazer tê-la aqui, falando de um assunto tão bacana. Então, já vamos começar nos contando um pouquinho sobre quanto tempo, qual é a sua área de atuação. Tem essa parte diferente de ter a constelação junto. Que trabalho bacana. Conte um pouquinho mais. Então, eu sou nutricionista já há 10 anos. Então, já estou atuando há 10 anos no mercado. E isso me levou a diversas áreas na nutrição. Porque a nutrição é muito ampla. Tem diversas áreas dentro dela. E de início, eu já fui para o consultório. Me apaixonei pelo consultório. E é uma das minhas paixões até hoje. E, através do consultório, eu fui vendo várias dificuldades e fui me aprimorando nesses assuntos. Então, eu fiz diversas outras especializações. Inclusive, de esportiva, fitoterápica. Até chegar num ponto que a constelação familiar veio muito a calhar, eu digo assim. Porque é muito próximo do que realmente eu via no consultório, a dificuldade das pessoas. Então, para quem não sabe, a constelação familiar ela é o posicionamento familiar em qual você vive. Então, as pessoas buscam constantemente uma transformação. E muitas vezes a gente não sabe nem porquê dessa transformação. Ah, eu preciso ser magra. Para quê? Para quem? E por quê? E aí, eu via essa dificuldade nisso. E assim, justamente isso que me levou a estudar a constelação, me formei em constelação familiar, para poder trazer isso para o consultório. Porque a pessoa vai lá para o consultório, eu faço uma prescrição para, sei lá, ansiedade, emagrecimento, que são as maiores causas hoje em dia. E aí, a gente nota que dentro de um mês, dois meses, a pessoa tem o foco, ela consegue seguir e depois disso desanda. Realmente, dá uma coisa surreal, assim, que a pessoa some. Não tem a persistência, né? É, exatamente. Ou não chega no resultado ainda que quer, aí já desiste, né? Porque fala, mas eu esperava um resultado mais rápido e acaba pulando para... Às vezes, até existe ali do que é certo com a nutricionista para dietas milagrosas, né? Coisas da moda, coisas assim, e acaba se regulando. Ou até pior mesmo. Às vezes, faz os dois meses certinho, mas depois é um ano errado. Exatamente. Por não entender. Justamente, porque vem buscando já lá o resultado, né? Digamos assim, ah, preciso reduzir 10 quilos. Já foca lá no 10, né? E por mais que a gente fale e que a pessoa precisa de outros acompanhamentos para isso, né? Porque a gente sabe que o mundo da terapia é amplo, eu digo, a constelação, ela não substitui um trabalho terapêutico de um psicólogo ou de outro profissional da área. Ela só vem a te mostrar o entendimento de como pode ser favorável você entender o processo para chegar no resultado. Porque a gente foca lá nos 10 quilos que a gente precisa reduzir. Mas tem todo um contexto por trás disso. E todo mundo já sabe que, ah, tem que dividir em pequenas metas, tem que ir devagarzinho. Todo nutricionista fala isso com o seu paciente, né? Só que mesmo assim, ainda existe isso da questão da ansiedade, do estresse, que a gente vive numa sociedade que cobra muito da gente, né? Então a gente precisa entender o porquê que a gente está fazendo. E às vezes a gente faz e, ai, não consigo. Eu queria tanto e não consigo. E às vezes está ligado a familiares que também não conseguiram, há familiares que batalharam ou que tiveram suas ações, atividades e não conseguiram chegar nesse resultado. E aí entra muito nesse contexto, por exemplo, do emagrecimento, na questão familiar ali, pode ser de muitos ancestrais anteriores, o qual você nem reconhece, nem sabe. A constelação trabalha posicionamento, né? Então vai pela questão da hierarquia da família, né? Então a gente sabe da história do pai e da mãe, do avô e da avó. Mas do bisavô, tataravô, a gente já nem recorda mais, a gente não tem noção de como foi. E com certeza muitos deles passaram por guerras, por dificuldades extremas com a comida. Muitos até tiveram que talvez matar para sobreviver antigamente, né? E isso tudo fica gravado no nosso inconsciente para que a gente, nos dias de hoje, por exemplo, não consiga alcançar o objetivo, a meta que a gente quer. Aí a gente não sabe por quê. E a constelação, ela mostra esse olhar para que você identifique a origem e aí olhe para isso com outros olhos, inclua na sua vida isso e aí aceite o seu corpo do jeito que é e busque a transformação que precisa acontecer, não perante a uma sociedade ou uma exigência do que o público quer, né? Essa autoimagem, assim, né? Eu acho que tudo isso vai buscar por essa autoimagem, por essa busca, por essa aceitação, né? Mas que incrível, Karine, essa parte desse histórico, da gente olhar, é não olhar só para si, tem que olhar para todo esse contexto familiar. Às vezes a gente não imagina associar o estresse, associar as emoções do agora sem olhar para todo esse histórico que a gente vai trazendo, o que a gente veio conhecendo da família, o que a família veio trazendo para nós, né? Essa parte da... A alimentação é tudo, né, gente? É extremamente importante, então é todo um apego ali à alimentação, né? Só, assim, para a gente entender. Achei incrível, estou achando incrível essa questão de ter a constelação com a nutricionista, com a parte nutricional, mas só, assim, para quem não quer fazer essa parte de constelação, de coisa assim, você atua também. Sim, com certeza. Com certeza, né? A nutrição, o meu foco é essa questão de olhar para o corpo como um todo, né? Então, a pessoa chega no consultório, eu já faço essa anamnese, mas eu deixo muito livre para a pessoa me mostrar o objetivo. Então, inicialmente, a gente nem vai para a constelação, inicialmente a gente faz uma anamnese, foca no objetivo, aí na segunda e na terceira consulta que a gente vê os porquês. E aí, se é possível, a gente constela para ver como é importante. Mas as pessoas também vêm e não se interessam por essa área, a gente acaba fazendo também outros trabalhos de grupo, porque tem bastante trabalho com desafios, que eu gosto bastante, né? Porque eu sempre digo assim que a dúvida de um é a dúvida do outro e a ajuda de um também é a ajuda para o outro, né? Sim, sim. É bem legal essa parte de grupo também, né? Acaba motivando. Um incentivo, o outro motivando, né? Exato. Só entendo nesse assunto também que eu digo que você pode, a pessoa pode não querer, enfim, o tratamento da constelação, mas que bacana você ter todo esse conhecimento, né? Acaba que ali, de alguma forma, você vai estar trabalhando a emoção, né? E essa parte que você falou da fitoterapia, de suplementações, né? Você tem toda essa base, todo esse conhecimento, que incrível. E você faz atendimentos online e presencial, Karine, é isso? Sim, os meus atendimentos funcionam no online e também no presencial, né? Que é aqui em São José, pertinho do Mundo Car. E aí a gente consegue olhar através desse presencial um pouco mais, né? Eu digo assim, o online veio para facilitar, eu gosto muito, mas nada suprir também o presencial, né? Que é você bater o papo com a pessoa, trabalho com avaliação física também, para a gente ver o percentual de gordura, acompanhar essa evolução do paciente durante o processo. Então, é extremamente importante, né? Bacana. Karine, então, agradecemos muito a sua presença, né? É um assunto tão bacana, gente, de ser falado, de ser comentado, eu acho que é muito amplo, eu acho que é uma área da nutrição muito diferente, né? De se falar por trabalhar toda essa parte, Muito além do que só fazer uma dieta, né? Então, agradecemos muito a sua presença aqui, esperamos vê-la mais vezes para a gente abranger mais sobre este assunto, né? Pessoal, retornamos em alguns momentos, então, com o show da tarde. Descubra Nutriale Alimentos, a escolha certa para produtos 100% naturais livres de produtos químicos. Quer agregar mais valor à sua marca? Torne-se nosso parceiro e tenha acesso a uma linha completa de alimentos saudáveis e personalizados com a sua marca. Nutriale Alimentos, sua escolha para uma alimentação saudável e de qualidade. Entre em contato conosco agora mesmo e descubra como a Nutriale Alimentos pode atender seus negócios. Farmácia do Roma há 35 anos cuidando com o carinho do nosso povo josefense de segunda a sábado às sete e meia da manhã às dez e meia da noite. Domingos e feriados das oito às meio-dia e das dezessete às vinte e duas horas. Na rua Vereador Arthur José Mariano oito 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 Forquilhas São José em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904 Na mais importante cidade turística do Brasil Balneário Camboriú Restaurante O Pelourinho Chefe Elivelton Leite venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia na rua São Paulo 440 Bairro dos Estados depois da rodoviária Delivre 479-9969-4891 Música 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 Uuuuuh Uuuuh 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 Hey Recommend getting your hot shampooed up to anyone Yeah I 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 Eu posso optar por aulas individuais, aulas coletivas, para o reforço? Sim, no reforço eu atendo individualmente a criança ou em grupo. A família escolhe, porque às vezes os pais não querem ir em grupo por não ter a confiança de talvez a criança não aprender e ficar na brincadeira com as outras crianças. Mas individualmente eles evoluem mais, realmente, quando é individual eles aprendem mais rápido. Mas também no grupo em geral, quando eles estão juntos, é um aprendizado também maior. E eu estou notando que a evolução da criança precisa também estar em grupo, precisa estar com outras crianças. Para a interação, etc. Faz parte do próprio aprendizado ali. Sim, para a socialização deles. Socialização, certo. E na tua função de coordenadora da sede, Seara Espírita Entreposto Café, Quais são os principais desafios que você encontra na tua atividade? Eu estou iniciando como coordenadora faz pouco tempo, mas é um projeto contraturno que tem dentro da sede, junto com a creche. Então eu já trabalhei na creche e estou dentro agora do projeto como coordenadora. É um desafio muito grande, porque a gente atende crianças de 6 anos até 15 anos de idade. Então é adolescentes e crianças que vêm com dificuldades no aprendizado e também com dificuldades para enfrentar a vida, os problemas causados durante o nosso percurso da vida. Certo. Voltando ao reforço escolar, se eu sou pai e quero deixar meu filho, como é que eu faço? Como é que eu contato? Pode começar a falar dos seus contatos e como te procurar? Que horários são aulas semanais, diárias? Que tipo de modalidades pode ser feita? Eu tenho as minhas páginas no Instagram, no Facebook, WhatsApp, é um grupo do reforço. Tenho o TikTok, todas as redes sociais eu compartilho. E também o principal, eu tenho uma página no Google, que se colocar lá a professora Fernanda vai me encontrar. Ah, certo. O próprio Google, um portal próprio do teu projeto. Sim. E o teu Instagram, para quem quiser te procurar? É professora Fernanda, underline 11. Lá está todas as atividades que eu produzo, tudo o que eu faço com as crianças. Certo. Então vejam só, gente, uma oportunidade muito grande de aperfeiçoamento didático, pedagógico, que a Fernanda Goulart Nascimento está aqui a nos propiciar. Eu retomo que o Instagram dela é arroba professora Fernanda, underline 11. E os horários, então, são das 18 às 20 horas que você atende. Isso mesmo. É isso. Então, deixo aqui para mim. 20 segundos para a tua mensagem final. Estou despedida. Eu peço que entrem lá, na página do Google, professora Fernanda, avaliem lá, quem puder avaliar. E entrem em contato conosco, pode ser pelo WhatsApp também, no número 48991-358949, que também vai ter toda a assistência, né, ali pelo WhatsApp. Puxa vida. Então é isso, Fernanda. Muito obrigado. E voltamos logo mais com o programa Show da Tarde. Descubra Nutriale Alimentos. A escolha certa para produtos 100% naturais livres de produtos químicos. Quer agregar mais valor à sua marca? Torne-se nosso parceiro e tenha acesso a uma linha completa de alimentos saudáveis e personalizados com a sua marca. Nutriale Alimentos. Sua escolha para uma alimentação saudável e de qualidade. Entre em contato conosco agora mesmo e descubra como a Nutriale Alimentos pode atender seus negócios. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense. De segunda a sábado, às 7h30 da manhã, às 10h30 da noite. Domingos e feriados, das 8h30 e das 17h22, na rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José. Em frente à Igreja Matriz, teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos estados, depois da rodoviária Delivre 479969-4891. E aí 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 Estamos de volta com o Show da Tarde. Eu sou Thais Iratuca, sou esteticista integrativa. E agora vamos dar as boas-vindas à Juliana Fernandes. Tudo bem, Juliana? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. A Juliana vai falar para a gente aqui sobre um assunto muito interessante. Terceirização financeira. Juliana, conte para nós o que seria isso. Muito bem. Então a terceirização financeira, o BPO financeiro, ele nada mais é do que terceirizar todos os serviços operacionais do dia a dia financeiro mesmo das empresas. Então hoje nós temos toda uma equipe especializada, profissionais realmente qualificados, que atuam de forma remota, então fora das empresas, mas nesse dia a dia mesmo, do contas a pagar, do contas a receber, emitindo nota, boletos, fazendo todo o fluxo de caixa, fazendo o operacional. Então é uma novidade, assim, até algo não... Sim, acredito que sim. Isso. Mas funciona muito bem. Nós temos realmente muitos cases de sucesso nessa questão de terceirização mesmo. Terceirização. Então seria levar mesmo essa parte financeira, todo esse controle, para que a pessoa não tenha esse trabalho mesmo de fazer. Como que seria feito, assim, vamos explicar um pouquinho nos detalhes para a gente. Seria entrada e saída, seria todo esse controle enviado para vocês? Isso. É o dia a dia mesmo. É aquele dia a dia do empresário ali, de fazer toda a conciliação bancária, de fazer esse controle financeiro. Então, assim, nós fazemos toda a parte de lançamentos no banco, incluímos o pagamento, os pagamentos no Internet Banking. Então, assim, nós fazemos a parte operacional realmente, mas nós não tocamos no dinheiro. Então, nós fazemos toda a operação, mas quem libera é o empresário, quem ele designar. E nós estamos ali no dia a dia mesmo, cuidando e ajudando o empresário a ler os seus números. Então, nós conseguimos, de forma muito clara, trazer a informação que ele precisa, de quanto ele fatura, de quanto ele tem de despesas, dos custos dele. E conseguimos fazer uma evolução, uma projeção também, auxiliando nesse dia a dia na tomada de decisão. Então, nós acabamos liberando o empresário dessa rotina do dia a dia. Que, olha, pode parecer besteira, mas a grande maioria, eu acredito, assim, claro, tem empresas que já são, tem essa estrutura, mas a grande maioria, principalmente quem está começando, não tem essa ideia do que é seu, do que é da empresa. Utiliza tudo que entra, se torna seu, já tira para pagar um boleto pessoal, uma escola do filho, e vai tirando, e a hora que chega no final do mês, cadê para pagar os colaboradores, cadê para pagar o material. Então, essa parte, essa consultoria, vocês dão todo esse auxílio incrível. Sim, nós apoiamos o empresário justamente para ele conseguir dividir tudo que for pessoa física. Então, ele vai ter um prolabório, a gente orienta sempre a ter essa divisão, essa separação, para que, de fato, ele tenha os números da empresa. Que ele consiga ter a clareza, se teve lucro, se teve, infelizmente, um prejuízo. Mas, enfim, ele tem os números de forma clara, com uma equipe, de fato, que é especialista nessa área. Meio prazer. Porque, realmente, é entender o que é o seu negócio. A gente não tem, uma grande maioria dos profissionais, muitas empresas até fecham por isso, por não ter esse acompanhamento. Então, eu estou achando muito bacana, é um acompanhamento realmente diário. Isso. Vocês recebem essa parte totalmente diário. E eu acho que, pelo que eu estou percebendo, é um ganho de tempo. Sim. Do que você ter que ficar fazendo isso. Exatamente. Então, diminui muito. E também, eu acredito que a grande maioria, por ser uma coisa nova, tem os profissionais ali dentro. Sim. Então, não precisaria exatamente ter um profissional só para isso. Não, não. Acho que seria isso, não é, Juliana? É, exatamente. Porque a nossa equipe realmente é uma equipe qualificada. Então, o empresário, ele acaba tendo a oportunidade de ter um serviço, de fato, muito bem feito, muito bem elaborado, muito bem controlado por uma equipe. E a redução do custo. Porque ele não precisa contratar um profissional interno. Porque ele vai ter todos os encargos trabalhistas em cima desse profissional. Gestão das férias dele, se ele ficar doente ou coisa parecida. Na terceirização... Se o profissional, eu sei. Se o profissional acaba indo para uma outra empresa, tem que estar todo um treinamento, tem que estar sempre... Fazendo a gestão desse profissional, inclusive, se ele tiver que se ausentar, enfim. E com a terceirização, não. Ele contratou uma empresa. Então, a empresa é responsável e nós vamos entregar, independente se o meu funcionário lá tiver algum problema. Eu vou assumir essa responsabilidade. Então, eu consigo entregar de forma... E ele consegue ter o serviço constante, de forma consistente, sem essa preocupação. E o custo muito mais reduzido do que ter um profissional interno. Claro, isso é a vantagem. Entender o que está acontecendo com a sua empresa. Realmente, não deixar passar detalhes. Ter toda uma organização. E empresas, apenas empresas grandes? Ou um empreendedor individual também pode contratar você? Sim, sim. Nós atendemos hoje todas as empresas de qualquer ramo. E de qualquer tamanho também. Então, o empresário é aquele que é sozinho, muitas vezes. Que é o faz tudo que a gente comenta e brinca, muitas vezes. Que acaba fazendo o dia a dia desse financeiro no final de semana. Ou nem faz. Acaba não conseguindo fazer. Então, a gente atende esse empresário também nessa situação. Conseguindo trazer para ele esse controle. E dando informações para ele que ele realmente precisa. E libera o tempo dele para ele conseguir realmente buscar novos negócios. Acabar se dedicando um pouco mais, às vezes, em uma área comercial. Ou, enfim, atuando no seu negócio. Certo. Acho que a principal é isso daí. De finalização, estou pensando. Eu falo, a gente vai analisando também como empreendedor. Como empresário. A importância de ter alguém que... Que olhe para isso. Que olhe para isso. Exatamente. E com qualidade, com serviço de fato. E com a qualidade. Sim, sim. Tem mais alguma coisa de diferente aqui para contar para a gente? Sobre algum detalhe? O dia a dia, que eu acho que é a dúvida de muitos empresários. É como é que seria o dia a dia de uma terceirização do meu financeiro. Então, assim. Nós temos hoje uma equipe que vai atuar no dia a dia. Então, através de um grupo de WhatsApp. A gente faz toda essa operação. O empresário pode, inclusive, tirar uma foto do documento e mandar nesse grupo. Lá vão ser registrados. Vão ser feitos todos os lançamentos. A gente vai acompanhar isso. Vai fazer o movimento organizado. E vai direcionar isso para a contabilidade. Então, ele não se preocupa mais em ter que buscar esses documentos. Enfim, a gente já consegue otimizar e consolidar tudo através do e-mail, do WhatsApp. Fazer todo esse processo. Encaminhar para a contabilidade. E apresentar esses números. Que é o que é mais importante. A gente gosta sempre de estar junto com o empresário. Ajudando ele a ler esses números. Porque, muitas vezes, não adianta ter uma planilha lá mágica. Que ele não sabe o que está lá dentro. Então, a gente ajuda nessa consultoria. E uma assessoria mais próxima também. Mostrando para ele o que pode ser reduzido. O que não pode. O que ele pode tomar de estratégia. Para conseguir alcançar o benefício realmente. De tomar decisões assertivas diante dos números que ele tem. Sim. Pessoal, espero que vocês estejam entendendo a grandiosidade desse trabalho. Dessa assessoria. Porque não é apenas, de repente, estar ensinando a fazer. Realmente, é fazer. Vocês estão ali fazendo. Diminuindo coisas. Tempo mesmo que vocês estariam, empreendedores, estariam tendo dentro da empresa. E, às vezes, treinando profissionais. Dependendo da quantidade da empresa, tem que ter todo um setor. Só para isso, esses dois, três profissionais. E o quanto vai diminuir de... Isso. E o custo, que vai reduzir consideravelmente. Acredito que sim. Mas alguma coisa para passar para a gente? Eu acredito que é isso. Deu para a gente mostrar bem. Todo o que é o contexto da empresa, dessa terceirização. Então, seria isso. E terceirização financeira, que nós falamos aqui hoje. Foi um prazer recebê-la aqui, Juliana. Esperamos tê-la aqui para dizer mais ainda, para nos mostrar mais sobre o assunto. Tenho certeza que é um assunto de grande interesse. Eu acho que é a base do trabalho, é ter essa organização, seja de empresa ou microempreendedor, seja o tamanho da empresa, mas tem que ter. A gente dando ênfase, porque realmente eu vejo que é algo que as pessoas não sabem. De separar o dinheiro da empresa do dinheiro pessoal. E aí é onde muitas empresas, a gente vê pelo que o Sebrae também passa de empreendedores, quantas empresas, pela falta de organização, principalmente financeira, de projetar, de ter essa base, não dar continuidade no Brasil. Então, a gente precisa ter esse apoio. Que bacana ter profissionais ali, que se abriram e que viram para essa necessidade de ajudar os outros empreendedores. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada pelo convite. É um prazer nosso recebê-lo vocês. Estamos dando uma pausa. Agora, ao dia da tarde, retornaremos em alguns instantes. Descubra Nutriar Alimentos. A escolha certa para produtos 100% naturais livres de produtos químicos. Quer agregar mais valor à sua marca? Torne-se nosso parceiro e tenha acesso a uma linha completa de alimentos saudáveis e personalizados com a sua marca. Nutriar Alimentos. Sua escolha para uma alimentação saudável e de qualidade. Entre em contato conosco agora mesmo e descubra como a Nutriar Alimentos pode atender seus negócios. E aí A CIDADE NO BRASIL Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, 17h30 da manhã, às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8h30 e das 17h22, na rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz, teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elevelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 400... Olá, bem-vindos de volta ao programa Show da Tarde. Eu sou o professor Zacaria Nassar, sou professor e advogado especializado em direito aplicado ao turismo e direito do consumidor aplicado ao turismo. Estamos hoje aqui com o doutor Laércio Raposo, médico endocrinologista, para uma entrevista muito importante, dicas muito legais para a sua saúde. Seja bem-vindo, doutor Laércio. Boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos. Fale um pouco primeiro sobre a sua especialidade, que áreas o senhor atua mais na endocrinologia, que dificuldades mais trata? Eu sou médico endocrinologista. Atualmente, o carro-chefe da endocrinologia sempre foi doença da tireoide, diabetes e obesidade. Atualmente, eu estou em um projeto, estou abrindo uma clínica ali no Seiza Center, bem no centro de Florianópolis. Ela ainda está em obra ali, está finalizando, acredito que deva ficar pronta ali aproximadamente no segundo semestre, início de julho, que a obra sempre demora. Mas vai ser uma clínica especializada em diabetes, ou seja, eu estou focando bastante o atendimento em diabético, até porque diabetes é muita gente. É uma doença que causa muitas complicações e, geralmente, o diabético não é só diabético, é também hipertenso, também tem colesterol alto, tem vários outros problemas que precisam ser tratados. Ah, então está se tornando, além de médico, empreendedor também agora. É, estou iniciando. Iniciando o trajeto. Uma das questões que, geralmente, é perguntada pela sociedade é qual a importância do diabético controlar o colesterol. Qual é essa relação que a gente sabe que é de extrema importância, como é que se dá isso? Bom, o diabetes é uma doença crônica e qual é o grande problema do diabetes? São as complicações de que, se ele não for bem tratado, começam a aparecer ao longo da vida. Uma das principais complicações são relacionadas ao quê? As lesões dos vasos sanguíneos, as lesões vasculares. Por isso que o diabético infarta, por isso que o diabético tem acidente vascular cerebral, AVC, por isso que, às vezes, ele amputa a perna, porque ele começa a lesar vaso dos membros inferiores. E, no caso do colesterol, também é um distúrbio metabólico que causa a mesma lesão nos vasos sanguíneos. Não a mesma lesão, mas com as mesmas consequências. Então, se a pessoa é diabética e tem o colesterol alto, ou seja, ela está adicionando mais um fator de risco, que torna ainda mais importante o colesterol estar sob controle. Perfeito. E a relação da alimentação, seja com o colesterol ou com relação ao diabetes? Qual a relevância dela, qual essa relação? Bom, em relação a tanto ao diabetes quanto ao colesterol, existe um componente que é genético, que isso não tem como mudar. A genética, você nasceu com ela, então você pode ter a tendência, às vezes, sua família toda tem histórico ali de diabetes, tem histórico de colesterol alto e, muitas das vezes, vai fazer um exame de sangue, só como salada, mas meu colesterol está lá em cima. Às vezes, tem esse componente genético que não tem como ser mudado. Agora, a parte da alimentação, ela vai ter um papel muito importante nisso também, porque se você tem uma alimentação rica em gorduras, principalmente as gorduras saturadas, mais de origem animal, então as gorduras industrializadas, algumas sintéticas, isso tende a fazer o seu colesterol disparar. O controle do diabetes também, claro, está relacionado à alimentação. O excesso de consumo de carboidratos, ou seja, os açúcares, eles vão piorar o controle desse diabetes. Ou seja, as duas coisas estão muito interrelacionadas. Tem a parte genética, mas a parte da alimentação, com certeza, ela é muito importante para manter isso tudo sob controle. E a atividade física, que é sempre propalada como um dos grandes benefícios para essas doenças? A atividade física também é muito importante. É uma coisa que, hoje em dia, cada vez menos as pessoas estão praticando. Tem mudado um pouquinho agora. Está tendo um monte de academias por aí, algumas pessoas estão começando a dar mais importância para isso. Mas, com certeza, a atividade física regular, ou seja, não é aquela atividade física que você faz eventualmente, mas a atividade física que você faz com frequência, pelo menos umas 3, 4 vezes por semana, ao longo do tempo, vai ajudar no controle do diabetes, ajuda você a manter o peso, ajuda no controle do colesterol, também de todos esses distúrbios metabólicos. Manter o peso dentro do ideal e controlar e manter a atividade física regular, com certeza, tem benefício. Certo. Musculação também, sobretudo atividade aeróbica, propriamente dito? Uma complementa a outra. A atividade aeróbica vai manter o seu funcionamento cardiovascular, manter o seu condicionamento. E a atividade de musculação vai ajudar você a manter massa muscular. Mantendo massa muscular, você aumenta o seu consumo de energia ao longo do dia. Sem contar que você evita um fenômeno, principalmente depois de idoso, existe um fenômeno chamado sarcopenia. O que é isso? É quando o idoso começa a perder muita massa muscular. E aí fica aquele idoso fragilizado, com quedas frequentes. E aí cai, e os ossos às vezes estão fragilizados também, tem fraturas. Então você manter a atividade física de musculação, ela é fundamental para manter a tua massa muscular ao longo dos anos. Uma dúvida que já me chegou, cheguei a discutir, é a questão de bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas para a glicose. Alguns acham que não tem relação direta, mas há, né, doutor? Aí depende muito, porque cada bebida alcoólica tem uma gradação diferente. Você tomar uma cervejinha no fim de semana, não vai ser isso que vai descompensar o seu diabetes. Agora, existem aquelas pessoas que bebem todo dia. E a cerveja, ela tem carboidrato, vai fazer você ganhar peso. Então tudo ali é a moderação. O excesso, uma ingestão muito grande de álcool, por exemplo, independente da bebida que for, pode também causar problemas, principalmente, pode até baixar demais a glicose. Por isso que às vezes param no pronto-socorro e precisam tomar glicose na veia. Mas isso aí é uma intoxicação aguda por álcool, né? E o problema do álcool também são os outros. Você bebe todo dia, você começa a fazer lesões. O álcool é uma toxina, né? Uma substância tóxica que o seu fígado vai metabolizar. E quando você bebe ela em excesso todos os dias, é que o teu fígado vai fazendo pequenas lesões. E isso pode te trazer problemas lá no futuro. Então tudo é a moderação. O álcool tem aquela parte social, a pessoa sai para tomar uma cerveja, sai para tomar um vinho, mas não dá para ser em excesso todo dia. Então tem que ter um equilíbrio. Certo, certo. E quanto ao colesterol, qual o limiar da medicação? Quando que entraria a medicação? E até quando só um controle alimentar é suficiente? Tem um... como é que a gente... É, não tem uma regra fixa disso. Existem várias calculadoras, calculadoras de acordo com o perfil do paciente, a idade, as doenças que já teve, se é hipertenso, se é diabetes, já teve doença do coração, que elas calculam ali o teu risco de você ter doença cardiovascular. E aí alguns médicos usam isso como um parâmetro, para ver se já está na hora de começar a medicação ou não. Em tese, o que eu faço normalmente? Quando é um paciente jovem, que não tem muitas doenças, só tem o colesterol alto, a gente sempre dá uma chance de tentar com atividade física, melhorando a alimentação, ver se ele consegue suplantar aquilo. Às vezes tem esse componente genético, quando isso é muito grave, às vezes jovem mesmo, ele já tem que começar a medicação. Tudo depende ali do grau daquilo ali. Mas muitas das vezes é aquele jovem que está com excesso de peso, ele melhora a alimentação, começa a fazer atividade física, o colesterol dele controla, muitas das vezes ele não vai precisar, pelo menos nesse momento. Agora, quando já é diabético, já teve doença cardíaca, já tem vários problemas de saúde associados, acaba que a medicação é importante para manter os vasos sanguíneos dele ali protegidos. E uma última pergunta, tem se divulgado aí na mídia, nas redes, sobre a estatina. Ao que ela se refere? Há algum perigo nela, nessa substância? Estatina é um medicamento mais, vamos dizer assim, mais tradicional, mais usado, mais antigo, e mais eficiente para controlar o colesterol. E tem vários estudos já de segurança cardiovascular, que mostram que a estatina tem benefício em proteger os teus vasos sanguíneos e te proteger de ter doenças cardiovasculares. Claro, sempre quando há indicação de usar a medicação. Agora, existe muito efeito colateral, toda medicação pode ter. Das estatinas, o principal, algumas pessoas podem ter algumas dores musculares, que às vezes melhoram com troca da medicação, redução da dose. Agora, existe muito mito também por aí, né? Dizem que a estatina, ao longo do tempo, vai te fazer mal, vai te causar demência, vai te causar uma série. Existe, mas nada disso é comprovado. A estatina é uma droga segura e, quando bem indicada, quando precisa ser usada, com certeza ela tem benefício para proteger você de doenças mais graves no futuro. Então é isso, Dr. Lerson. Olha, muito obrigado pela sua entrevista. Foi uma verdadeira consulta que nós tivemos aqui nessa tarde. Eu deixo aqui o arroba do Instagram do Dr. Laércio, é dr__laércio__raposo, para quem quiser contatar o Dr. Laércio e tiver mais informações a respeito. Voltamos logo mais com o programa Show da Tarde. Descubra Nutriale Alimentos, a escolha certa para produtos 100% naturais livres de produtos químicos. Quer agregar mais valor à sua marca? Torne-se nosso parceiro e tenha acesso a uma linha completa de alimentos saudáveis e personalizados com a sua marca. Nutriale Alimentos, sua escolha para uma alimentação saudável e de qualidade. Entre em contato conosco agora mesmo e descubra como a Nutriale Alimentos pode atender seus negócios. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense. De segunda a sábado, 17h30 da manhã, às 10h30 da noite. Domingos e feriados, das 8h30 e das 17h22 horas. Na rua, vereador Artur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz, teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos estados, depois da rodoviária Delivre, 4799969-4891. E aí E aí E aí E aí Estamos de volta com o Show da Tarde. Eu sou Thaís Iratuca, sou esteticista integrativa. E agora estamos aqui com o Gabriel Pilan. Vamos dar as boas-vindas ao Gabriel. Bem-vindo, Gabriel. É um prazer recebê-lo. Obrigado. Obrigado pelo convite. O Gabriel vai falar para a gente sobre um consórcio para investimento. Que tema bacana e diferente. Eu acho que é algo muito novo e diferente. Ele vai contar agora um pouquinho para a gente. O que seria esse consórcio, então, Gabriel? Hoje, quando a gente fala consórcio, a pessoa já imagina que é um consórcio tradicional. Que ele vai fazer um consórcio, vai pagar, pagar, pagar. E já vai ter um bem destinado para ele no momento da contemplação. Hoje, esse consórcio, a gente trabalha como se fosse um consórcio tradicional. A gente também tem esse consórcio para vender, mas não é o nosso forte. Hoje, o nosso carro-chefe, digamos assim, é o consórcio de investimento para tanto empreendedores quanto pessoa física fazer um consórcio e pagar ele somente até a contemplação, onde ele vai ter investido um valor mensal. E no momento da contemplação, ele revende essa carta de crédito para um banco parceiro. E acaba recuperando todo o valor investido, mais uma lucratividade bem bacana em cima desse valor. É uma multiplicação, né? Realmente, por isso que tem esse nome, então, de investimento, né? É um consórcio bem específico para investimento. Exatamente. Nossa, que diferente. Um pouquinho dessas cartas de crédito, então, é isso? Não precisa esperar, assim, o sorteio como os tradicionais, né? Consórcios de você comprar... Geralmente, faz com o banco para o carro, coisa assim. Tem que esperar ali aqueles meses, depois também fica um tempão, né? Passa o resto da vida quase pagando o restante, né? Então, isso é diferente. Hoje, o nosso... Na verdade, não é um consórcio, não é uma carta de crédito, né? Então, isso que diferencia bastante do consórcio tradicional. Porque hoje, quando tu, no momento de contemplação, tu vai fazer um consórcio para investimento, por exemplo. Ah, fiz um consórcio para investimento, estou pagando, contemplei. Mas no teu momento de vida atual, já não é mais interessante o investimento, já tem outras modalidades ali que tem investimento. E tu pensa em fazer a aquisição de um imóvel ou de um veículo. Tu também tem esse crédito disponível para fazer a aquisição deles. Então, tu não... Eu sempre digo que o consórcio, ele se adapta ao momento de vida atual do cliente. Então, o cliente, muitas vezes, faz pensando em adquirir um bem. E quando contempla e recebe a oferta de venda, acaba optando por vender a carta contemplada e obter o lucro, né? É muito mais liberdade, né? De investimento, né? Justamente, está no momento, às vezes, resolveu abrir uma empresa, às vezes, teve que fazer uma viagem, teve um filho. Então, são momentos, né? Que legal ter essa liberdade, né? Exatamente. E você comentou ali sobre, justamente, que não é só o CNPJ, né? Que pode investir, porque a gente fala de investimento. Às vezes, pensa, mas eu não vou abrir uma empresa, então isso não me interessa. Exatamente. Mas não, você vai fazer o que quiser com o seu investimento. Exatamente. Um carro, uma casa, uma viagem, é um investimento, né? É um investimento. Pensar no futuro, eu acho que nessa parte também. Sim. Poderíamos pensar nesse sentido de uma previdência, assim, também? Isso, exatamente. Pensar na aposentadoria. Muitas mulheres fazem o consórcio e optam pelo investimento justamente por fazer cirurgia plástica. O que é um desejo de toda mulher, praticamente, né? Elas fazem o consórcio visando somente vender a carta contemplada e pagar a cirurgia plástica tão sonhada delas. Então, a gente tem vários caminhos para seguir. Hoje, a gente fala que o consórcio tem um caminho aberto em todas as modalidades, tanto para aquisição de viagem, cirurgia estética, adquirir bens. Então, está começando uma empresa onde você paga um aluguel. No momento que você for contemplar, talvez é interessante você comprar o seu ponto e deixar de pagar um aluguel. Então, também tem essa modalidade também que a gente consegue abraçar com o consórcio. Porque quando a gente fala consórcio, fica muito engessado, né? O cliente não consegue ter o campo de visão que o consórcio consegue explorar, né? Dá um certo, a minha visão, por exemplo, dá um certo desânimo de, nossa, vou pagar, às vezes vou passar 30 anos para eu conseguir ter um retorno da... Exatamente. Se a gente vai pelo sorteio, vai demorar muitos anos para se conseguir ter esse retorno, né? Exatamente. E o bacana também é que o nosso consórcio hoje, que nem tu falou, dá um desânimo. Porque o consórcio, antes o consórcio tradicional, o que acontecia? Tu ia pagando uma parcela integral desde o início e quando contemplasse, tinha que pegar o bem. Hoje, com o novo consórcio que a gente fala, tu tem o benefício de pagar meia parcela até contemplar. Porque a gente entende que não é justo o cliente pagar uma parcela cheia, do bem que ele não está usufruindo ainda. E ele nem sabe se ele vai usufruir ou se ele vai optar por vender o crédito. Então, a gente trabalha com meia parcela até contemplar, a gente trabalha com quatro formas de contemplação, três delas que não precisa tirar nenhum real do bolso, somente pagando em dia. Então, isso acaba que a contemplação pode vir muito antes do prazo que o cliente até estima, né? Do que espera. Exatamente. Dá para deixar, eu preciso retirar esse prêmio, enfim, eu sei contemplação, eu acho que não seria prêmio que chama, né? Mas eu preciso retirar esse dinheiro investido já de imediato ou a gente pode deixar? Não, não, não. Hoje, tu fez um consórcio, contemplou. Indiferente do prazo que contemplou, contemplou ele, tu não tem um prazo para utilizar. Por exemplo, ah, preciso comprar um e-bem ou optar por vender o crédito em seis meses. Não, se tu quiser seguir pagando ele contemplado, segue pagando. Ah, passou um ano, eu tenho um imóvel ali, eu quero comprar aquele imóvel com o crédito que eu tenho. Tu pode utilizar o crédito para comprar o imóvel e também o crédito vai corrigindo mês a mês depois de contemplado, né? Então, tu vai ter um poder aquisitivo maior do que quando tu contratou. Então, isso acaba sendo interessante. Então, pode deixar ali, né? Para esse rendimento, como você falou, pode estar fazendo essa venda, né? Esse reinvestimento junto a bancos, coisa assim, que bacana. Vocês auxiliam, fazem essa assessoria também de recomendar para os clientes o que seria o melhor investimento ali naquele momento? Hoje a gente consegue diferenciar cada perfil de cliente, né? Então, tem o cliente que a gente sabe que ele precisa de um bem para ontem. O consórcio talvez não é interessante para esse cliente. Então, a gente fala, não, cliente, procura um negócio que cai no financiamento. Infelizmente, vai ter que cair no financiamento. A gente sabe que os juros são altos hoje em dia, mas não é o perfil do consórcio. Porque o consórcio é uma compra planejada a médio e longo prazo. Então, o cliente tem que ter essa mentalidade que ele não vai fazer um consórcio e no terceiro mês talvez ser contemplado. Pode acontecer? Pode. Mas as chances são pequenas. Então, ele tem que ter a consciência disso que é um investimento a médio e longo prazo. E no momento que ter o crédito liberado, ele tem a faca e o queijo na mão, digamos assim, para optar por fazer o que for melhor para ele naquela ocasião. Mas não é incerto, né? É um investimento que realmente não é incerto, né? Exatamente. E teria um mínimo, assim, que vocês fazem desse consórcio? Hoje, o mínimo que eu trabalho com a carta de crédito é uma carta de crédito de 200 mil reais de imóvel, onde tu vai iniciar pagando meia parcela de 615, num prazo de 200 meses. Exatamente. Então, essa carta é muito usada para o pessoal que quer sair do aluguel. E antes, até não conseguiria usar, porque antes tu pagava uma parcela integral mais o teu aluguel, ficaria pesado. Então, hoje, como a gente trabalha com a meia parcela, às vezes pode caber no bolso do cliente, né? Para aquele cliente que pensa em adquirir o bem. Entendeu? Sim, sim. Olha, bem diferente. Tem alguns detalhes, algo assim que você queira complementar aí para que seja importante do porquê também adquirir esse investimento? Pode? Eu acho que hoje, porque hoje existem três modalidades de fazer aquisição no Brasil de algum bem, né? Ou ele é pagando à vista, onde tu vai descapitalizar, talvez, um dinheiro que tu juntou a vida toda e vai engessar num bem. Ou é caindo num financiamento, onde tem juros. E a outra modalidade é um consórcio. Então, hoje, a gente tem estudos, já a gente tem uma planilha, onde é mais vantajoso tu comprar o teu bem com uma carta contemplada de consórcio, que comprar em à vista, com à vista. Porque hoje o dinheiro aplicado numa aplicação que te renda 1%, ela já vai te dar o retorno do valor daquela parcela. Então, acaba sendo muito interessante o cliente saber estudar a cada ocasião, que consegue utilizar o consórcio ou não, ou fica vantajoso para o cliente fazer a aquisição daquele bem. Porque muita gente não consegue, não é que não consegue, mas o Brasil é imediatista. Então, ele quer para ontem as coisas. Então, hoje a gente tem outros meios que a gente consegue fazer a aquisição mais barato e de uma forma mais inteligente. Entendi. Então, vocês conseguem nos ajudarem a como investir, né? A gente pode procurar vocês para, olha, eu penso em fazer um investimento. Às vezes eu nem penso, ah, porque eu tenho um plano de que eu quero abrir uma empresa, eu quero comprar uma casa, mas já quero começar a fazer um investimento e guardar esse dinheiro. Então, a gente pode procurar vocês para essa assessoria também. Claro, com certeza. Para vocês nos orientarem no que fazer. A gente presta toda essa assessoria, até porque o brasileiro tem um negócio que ele só guarda dinheiro se tiver um boleto para pagar, né? É difícil aquele prazer que guarda todo mês aquele valor. Então, a gente consegue assessorar. Ter esse compromisso de uma forma que ainda vai nos render, né? Exatamente. Que bacana. E você atende presencial e online? Presencial e online. Hoje eu tenho escritório ali no Kennedy Towers, em Campinas, em São José, no Bloco A, na sala 207. Então, ali eu fico das 9 às 18 e atendo também fora do horário, quando for online ou também tiver que deslocar até o cliente, eu consigo me deslocar também. Ah, interessante. Tem a rede social? Tem, hoje a minha rede social é arroba Gabriel Pilan, e a do escritório é arroba DP Consorci. DP Consorci, certo. Então, pessoal, que bacana, né? Que oportunidade legal que o Gabriel nos trouxe hoje. Muito obrigada, Gabriel, pela sua presença. Espero vê-lo aqui falando mais para nós, né? Incentivando aí esse investimento, ajudando aí nós brasileiros, né? Seja quem tem o CPF ou o CNPJ, mas vai nos contribuir muito com esse assunto. Muito obrigada, viu? Exatamente. Eu que agradeço o convite. Que bacana. Foi um prazer tê-lo aqui. Em alguns instantes retornamos com o show da tarde. Descubra Nutriale Alimentos. A escolha certa para produtos 100% naturais livres de produtos químicos. Quer agregar mais valor à sua marca? Torne-se nosso parceiro e tenha acesso a uma linha completa de alimentos saudáveis e personalizados com a sua marca. Nutriale Alimentos. Sua escolha para uma alimentação saudável e de qualidade. Entre em contato conosco agora mesmo e descubra como a Nutriale Alimentos pode atender seus negócios. Farmácia do Roma há 35 anos cuidando com carinho do nosso povo josefense. De segunda a sábado das sete e meia da manhã às dez e meia da noite. Domingos e feriados das oito às meio-dia e das dezessete às vinte e duas horas. Na rua, a vereadora Artur José Maria. Boa tarde, bem-vindos ao programa de volta ao programa Show da Tarde. Eu sou o Zacaria Nassar, sou professor e advogado especializado em direito do consumidor aplicado ao turismo. Hoje estamos aqui com uma entrevista muito legal, muito interessante com o Eric Hoffman, da Hoffman Materiais de Construção. Eric, seja muito bem-vindo. Eu pediria desde já que você contasse um pouco a história da loja. Eu sei que teu avô teve um papel e tem um papel muito importante aí no empreendimento de vocês, da família. Boa tarde, me chamo Eric, como o Zacarias já apresentou. E eu já trabalho na Hoffman Materiais de Construção, a qual o dono é meu avô. Meu avô não conseguiu estar aqui, mas foi ele que começou toda essa história. Ele começou uma história, ele trabalhou a vida inteira com o ramo de construção civil. Ele foi mestre de obra. Desde servente, ele se tornou um mestre de obra. Toda a experiência que ele teve na construção civil, ele leva para essa loja, a qual nós temos já há quase duas décadas, já tem essa loja. São quase duas décadas, 18 anos ali. E eu já tenho a honra de fazer parte dessa loja, de estar junto ali com o meu avô. E para vocês entenderem, eu comecei a trabalhar já faz seis anos, mais ou menos, ali na loja. E é algo muito impressionante estar ali junto com a família, um trabalho familiar, junto com o meu avô. Ver ele, que é um homem excepcional, meu avô, uma pessoa incrível. E estar junto com a família, um negócio familiar, é algo impressionante. Puxa, muito bacana, Eric. Eu imagino que você, com a tua juventude, deve ter agregado aí questões ligadas à tecnologia, redes sociais. Como é que dá isso nessa relação aí com o teu avô e com a família na loja? Ah, essa parte foi muito interessante. Porque toda essa parte, Zacarias, das redes sociais, de tecnologias que nós temos hoje. Por exemplo, uma das primeiras tecnologias que eu trouxe para a loja foi maquininha de cartão. Não tinha maquininha de cartão no meu avô e eu. Eu conversei com o meu avô e disse, A gente precisa colocar, é uma nova tecnologia, né? Isso aí meados faz tempo, né? Mas estava surgindo e eu disse, A avô, nós precisamos colocar. A gente colocou e hoje posso dizer assim, que boa parte, eu diria assim, 60% de nossas vendas, venda maquininhas. Então, se não tivesse isso, quantas vendas a gente perderia? Agora também o Pix que a gente colocou. Então, muitas dessas tecnologias na parte de métodos de pagamento, a gente colocou, além dos métodos de pagamento, temos as redes sociais. Antes não tinha nenhum portal da loja, apenas um telefone. Hoje nós temos Instagram, estamos no TikTok, temos diversos locais que nós estamos. E tem gerado muitos clientes para a loja que a gente não teria se não tivesse nas redes sociais. Então, trazendo tudo isso para a loja, foi o que eu trouxe de inovação na matéria de construção. Matéria de construção, imagino. O teu avô tem quantos anos? Esse ano, o meu avô vai fazer 83 anos de idade. E é muito... Assim, o meu avô, gente, ele é uma pessoa muito forte. Muito forte, muito forte. Para você ter entendimento dessa força do meu avô, ele que ensaca os próprios sacos de areia para os clientes. Ele ensaca cimento, ele ensaca areia, ele ensaca o reboco. Todos os materiais da construção, é ele que vai lá e ensaca para você, para o cliente. Então, digamos que um meio metro de areia que vem, normalmente o avô compra, ele ensaca os 30 sacos. Pega aqueles 30 sacos, tem normalmente um latão de 30 quilos, cada um deles ele vai lá e pega. Então, com 82, vai fazer 83 anos, com essa força toda, com esse pensamento no cliente, então ele tem essa força, essa autonomia, podemos dizer assim, muitas pessoas na idade dele não tem essa força. Às vezes uma doença, algo que impede, a coluna, que muitas vezes é complicado, meu avô não tem problema de coluna. Então, tudo isso para o cliente, pensando na pessoa, sabe? Isso é... a força dele é algo que me impressiona muito. Sim, puxa, muito, muito bom. É um exemplo, né? Exemplo para a família, exemplo de empreendedorismo e familiar, de força, de fé. Existe alguma especialidade da loja ou material de construção genericamente? Como é que você pode descrever ali o... Sim, a gente tem diversos materiais. A gente tem desde os ensacados, que eu já comentei, que meu avô ensaca, a gente procura sempre, a gente não é uma loja de grande porte, porém, aqueles, por exemplo, faltou alguma coisa, um cimento, ah, uma saca de 50 quilos, meu avô faz o de 5 quilos para as pessoas. Tem esses ensacados, esses materiais em gerais, tudo que você precisar, por exemplo, de hidráulica, de elétrica, ensacados, ferragens, enfim, ferramentas, martelo, tudo isso a gente tem na loja. Agora, o que eu posso dizer que a gente tem com força e pode, por exemplo, uma casa inteira que fosse colocar esses materiais seriam de hidráulica elétrica. Esse foi o propósito do começo da loja, ter materiais de hidráulica e de elétrica. Depois foi adicionando os outros, né, que é necessário. Mas a hidráulica, se chegar lá na loja, ah, eu quero fazer minha casa inteira de encanação, esgoto, para água, a gente vai ter esses materiais, canos, conexões e elétrica também. Poxa, bacana. Você tem alguma formação de curso ligado à área e de que modo esse curso, essa formação ajuda no atendimento que você dá aos seus clientes? Sim, eu tenho um curso, eu realizei, já tenho um certificado de curso em elétrica básica residencial. Então, toda essa questão de qual milímetro do fio colocar, porque muitas pessoas ficam em dúvida, qual milímetro colocar na tomada, qual milímetro colocar num chuveiro, por exemplo. Pessoas que não entendem nessa área e querem ter segurança, porque elétrica é muito sobre segurança. Se você colocar um fio errado, pode a casa inteira pegar fogo. Por quê? O fio aquece, todo aquele sistema, então acontece isso, pode acontecer incêndios e muitos são o que acontece incêndios por causa de uma elétrica mal feita. Então, essa dica para o cliente que chega ali com uma dúvida é que eu posso trazer na área de elétrica. É ir complementando. Eu sou essa parte de elétrica e o meu vô a parte de hidráulica. Ele trabalhou muito tempo também com encarnação, como mestre de obra. Então, é algo que sempre chega um cliente lá com alguma dúvida, eu e ele estamos ali para responder e ajudar os clientes. Ah, sim. Legal. E onde fica a loja e que área geográfica ela atende? A gente está ali em Forquilinhas, o que é um que você pesquisar aí, Hoffman Materiais de Função, você vai encontrar, estamos ali em Forquilinhas, São José. Então, atendemos toda essa região ali no geográfico. Está ótimo. Agora, você pode deixar, eu deixo aí para as suas mensagens finais e também já para você deixar as redes de contato, telefone, WhatsApp, Instagram, o que você puder deixar de contato aí para os nossos telespectadores que têm interesse aí em contatá-los. E a tua mensagem final aí, nesses dois minutos aí? Minha mensagem final é que aquilo que nós fazemos, a gente sempre pensa em você. Meu vô, eu posso dizer algo para vocês a qual eu conheço há vários anos. Ele muitas vezes não pensa nele, ele pensa no cliente, ele pensa em você. Ele pensa como a melhor forma de atender, ele pensa na melhor forma de fazer algo que vai agradar você, naquilo que você precisa, é aquilo que ele está preparando. Então, se você necessita de qualquer coisa dentro do material de construção, contate a gente. A gente tem o nosso Instagram, HoffmanMTC, se você pesquisar, você vai encontrar. HoffmanMateriaisCunção e no Maps, você já pesquisa já onde nós estamos. Também temos o nosso telefone, que é tanto para ligar, você vai falar diretamente com o meu avô, ou também no WhatsApp, que é 988-44-5012. E são essas formas de você entrar em contato com a loja. Qualquer coisa, se você precisar, nós estamos à disposição para te atender e te ajudar. Eu e meu avô. Então é isso. Tivemos essa entrevista muito interessante com o Eric. Então eu reitero que o Instagram da loja é arroba Hoffman, com dois Fs, H-O-F-F-M-A-N de navio, ponto MTC, de materiais de construção. Então, muito obrigado a todos. Desejamos aí uma boa tarde, boa continuidade do programa. Logo mais, voltamos com o programa Show da Tarde. Ô, vô, quando é que eu uso o registro de gaveta e quando é que é o registro de pressão? O de gaveta, você vai fechar ele para trancar toda a água. E o de pressão, ele reduz o fluxo de água para o chuveiro. Eu, Pedro Hoffman, trabalhei 40 anos em construção civil. Comecei de servente, de servente fui ajudando carpinteiro, de ajudando carpinteiro fui a carpinteiro, de carpinteiro fui a contramestre, e de contramestre fui a mestre, e continuei minha batalha. E sempre tratei de ser bem-sucedido com os empregados que eu tinha, sempre tratei eles bem, e eles gostavam muito de mim. E numa construção daquela, eu fui operar o padrão. Recebi um prêmio que eu não estava nem esperando, e os superiores lá me escolheram e operaram o padrão, e para mim foi uma surpresa. E hoje eu tenho material de construção, e estou bem-sucedido, e ofre material de construção, e eu tenho o meu neto que trabalha comigo. Descubra Nutriale Alimentos, a escolha certa para produtos 100% naturais, livres de produtos químicos. Quer agregar mais valor à sua marca? Torne-se nosso parceiro, e tenha acesso a uma linha completa de alimentos saudáveis e personalizados com a sua marca. Nutriale Alimentos, sua escolha para uma alimentação saudável e de qualidade. Entre em contato conosco agora mesmo e descubra como a Nutriale Alimentos pode atender seus negócios. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com o carinho do nosso povo josefense. De segunda a sábado, às 7h30 da manhã, às 10h30 da noite. Domingos e feriados, das 8h30 e das 17h30 às 22h. Na Rua Vereador Artur José Mariano, 888 Forquilhas, São José. Em frente à Igreja Matriz, teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor. Estamos de volta com o Show da Tarde. Eu sou Thais Iratuca e vamos dar agora as boas-vindas à Tsunamita Farias. Tudo bem? Ainda seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Um pouco rouca ainda, peço desculpa, né? Mas eu espero que esteja saindo bem a voz aí no vídeo, no áudio para vocês. Muito boa tarde, prazer em te conhecer. Prazer tê-la aqui. Gosto muito dessa casa. Thaddeu é um querido. Muito bom esse convite para estar aqui no Show da Tarde com você. E pode fazer pergunta que a gente vem aqui para papiar, para conversar, querida. Fala um pouco de Jesus, né? Do amor da nossa vida. Sem dúvida. Você é locutora, né? Isso. Que bacana aqui na região do Grande Florianópolis. Bastante conhecida em diversas lojas. Que legal, né? Que é uma paixão também, a locução. Que tem que ter, como o pessoal fala, tem que ter um pouco de cara de pau, né? Para estar na porta da loja e fazer propaganda. Mas é algo gostoso, prazeroso. Eu faço com muito amor também. E como eu te falei, a paixão do brechó também. É uma alegria na minha vida. Que nos dias de hoje o reuse é muito importante para o planeta, né? Reusar, reciclar, reaproveitar. Então também estou dando a de brechó. Que bacana. Você é bem engajada em diversas causas, né? Pelo que eu percebi. Inclusive hoje veio nos falar aí de um congresso, de um evento muito bacana, né? Muito bacana. Da igreja Getsemane. Getsemane de Cristo. Getsemane. Olha só. A nossa igreja Getsemane de Cristo. Até nos conte aí, porque eu praticamente não conheço. Gostaria muito. Sim, não sou daqui. Moro aqui há alguns anos, então não conheço tudo daqui. Então que bacana estar conhecendo. Fala um pouquinho mais da igreja pra nós. Então, eu trouxe umas colinhas aqui, né? Porque é bastante formação. Eu vim aqui hoje representar a igreja Getsemane de Cristo. Nós temos a nossa igreja hoje situada ali no bairro Sertão do Imaruim. E também lá em Antônio Carlos. E nós vamos estar trazendo no mês de junho, dia 28 de junho, numa sexta-feira. Lá no ginásio Vale Verde, em Antônio Carlos, vai estar rolando um evento muito bacana. Que é por esse motivo que eu estou aqui, pra divulgar o evento Profetiza. Profetiza pra você que conhece, pra você que é cristão, pra você que não é cristão. Pra você que, de alguma forma, precisa de um encontro, precisa de um novo na sua vida. Quem sabe, não, esse evento venha pra tocar teu coração. Ou pra você que está desviado, desigrejado e queira voltar pros braços do Senhor. Tá aí uma oportunidade, esse evento. A gente veio aqui pra te convidar, pra você participar lá, 28 de junho, desse evento Profetiza, que a nossa igreja está promovendo. Te convido também, né, Thaís? Com certeza. Pra você ir lá com a gente, a gente vai estar se comunicando pra você fazer parte lá com a gente. Conhecer um pouquinho da Getsemane de Cristo. E qual o horário do evento? O horário do evento vai ser a partir das 18h30. Os portões estarão abertos até 23h. Nesse dia, 28 de junho, nós teremos a presença da missionária Isa Reis, trazendo uma palavra do céu pra nós. E também a cantora Sulamita Alves, que vai estar trazendo aí louvores do céu pra edificar a nossa vida e a nossa alma nesse evento Profetiza. Vai ser muito bacana, eu creio que Deus vai trazer muitas pessoas nesse momento, né? Que eu acho que a humanidade está precisando de Deus. Nós estamos passando por momentos difíceis, não só lá no Rio Grande do Sul, mas também em todos os locais da Terra. A gente sabe que o amor de Deus, ele cura todas as feridas. Então, eu vejo que eventos como esse, vem agregar ainda mais a palavra de Deus e trazer quem conhece ou não pra mais perto do Senhor Jesus. Então, hoje nós estamos aqui pra falar que Jesus cura, que Jesus salva. E que se você sentir através desse vídeo, que a nossa palavra, a palavra de Deus, passa a chegar até você e agradecer de coração esse espaço por poder estar aqui propagando a palavra de Deus e esse evento que está pertinho, né? Já está quase lá, 28 de junho, logo ali você é nosso convidado, nossa convidada pra estar lá. Legal, que importante, né? Já agradecemos a sua disponibilidade de vir aqui e mostrar um pouquinho que é importante a gente se unir em todos os sentidos. Sim, em todas as religiões, isso mesmo. Quando a gente tem essas oportunidades de estar numa reunião, eu acho que as questões energéticas, eu trabalho com terapias energéticas, então eu acho que é muito isso, a gente tem que unir as energias, seja de alguma forma, né? Que oportunidade bacana aí que a gente está tendo, que a Tsunamita está trazendo pra gente, né? De falar um pouquinho. Como que é a entrada, como que vai ser? Tem algum investimento? A entrada no evento, ela é totalmente gratuita, abrindo um parênteses para você que deseja entrar no evento e levar um quilo de alimento. Então, você não paga nada, mas claro, você vai ser muito bem recebido de qualquer maneira, mas se você sentir no seu coração de levar um quilo de alimento, vai ser muito melhor, porque vai ser deslocado e vai ser direcionado para pessoas de comunidade carente, que a gente já tem o destino com esse evento. Então, se você sentir no seu coração de levar um quilo de alimento não perecível, você é muito bem-vindo no evento. Lembrando, Sul, eu cheguei lá na porta e não sabia, eu fui convidado de última hora, não tem problema, você vai entrar de toda maneira. Mas se você sentir no seu coração, vai ser muito bem-vindo o seu alimento, e vai ser bem-destinado a alguém carente, alguém que nesse momento necessita de um pão, de um alimento na sua mesa. E tem como contribuir ali com a organização, antes do evento também, a gente tem como se voluntariar, de repente, acredito que para uma organização de eventos de grandes proporções, sempre precisa de auxílio, a gente pode entrar em contato com vocês também. Eu creio que ali no rodapé da nossa entrevista, provavelmente vai ficar o nosso Instagram, o Instagram da igreja, e depois se você sentir no seu coração, provavelmente deve estar passando ali, para você que sentir no seu coração de contribuir com essa obra, para você que sentir no seu coração de participar, de ser voluntário, nós precisamos sim de voluntário, como a Thaís falou, é um evento de grande proporção, a gente precisa, você sendo de independente de qual denominação, de qual religião, de qual igreja, você é bem-vindo, Jesus veio para nos unir, e não para nos separar. Quem nos separa é o homem, o orgulho e o ego, não é Thaís? Mas Deus Jesus Cristo veio na Terra, para nos deixar o mandamento de amarmos uns aos outros. Então, o mandamento ali no evento é, a gente vai receber todos os amigos, são todos bem-vindos, independente da tua religião, nós queremos você lá, você é muito bem-vindo. Como a Thaís falou, eu vou largar aqui o meu celular, vou tentar segurar a camiseta e o microfone, para falar para vocês, para se falar, para você que deseja chegar lá, mais bonito do que você já é, e uniformizado, nós temos no evento a camisa, essa camisa que você está vendo aqui, no seu vídeo, aí na sua casa, onde chegar a nossa entrevista, ela custa R$ 45,00. Olha aí o banner do evento na sua tela. Essa camiseta, ela custa R$ 45,00, e você tem acesso às arquibancadas, para você, de repente, querer ficar mais à vontade nas arquibancadas. Se você sentir no seu coração, aí eu quero ficar mais próximo do palco, nós temos somente 100 unidades, para você ficar ali na área VIP. Vamos ver aqui, se eu peguei certinho a camiseta. Olha que linda essa branquinha, Thaís. Linda. Quem sabe você não quer uma para você. Olha que linda. Essa daqui, você contribui também, para que o evento aconteça. Vamos lá, vamos esconder. Bonitona, para a obra do Senhor Jesus, R$ 60,00. Então, quando você chega lá com a camiseta, você pode comprar na hora também, você já chega lá, já é direcionado para o meio, mais próximo do palco, mais próximo ali da área central, para você ouvir mais próximo, tanto o louvor, quanto a mensagem, ou tudo o que estiver acontecendo na data do dia 28 de junho. Lá em Antônio Carlos, ressaltando no ginásio Vale Verde. É bem conhecido lá, eu acho que é o único ginásio que tem lá no centro de Antônio Carlos. Que bacana. Pessoal, então já temos compromisso no dia 28 de junho. É isso aí. O congresso profetiza, agradecemos muito a sua presença. Muito feliz, muito feliz. E, gente, fica o convite, reforça o convite, e retornamos em algum instante. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Jesus sentou nessa mesa com você para dizer, eu já sei do plano que o diabo traçou para você, mas não é maior do que aquilo que eu coloquei na mesa diante de você. Então, pega esse pão, abre a tua boca, come, vai para a tua casa, segue a tua missão, tetelestai, minha filha, já está tudo pago, acabou. Você pode comemorar porque não tem débitos nessa mesa. Aplausos com vontade, você pode comemorar porque não existe débitos nessa mesa. Descubra Nutriale Alimentos, a escolha certa para produtos 100% naturais livres de produtos químicos. Quer agregar mais valor à sua marca? Torne-se nosso parceiro e tenha acesso a uma linha completa de alimentos saudáveis e personalizados com a sua marca. Nutriale Alimentos, Sua escolha para uma alimentação saudável e de qualidade. Entre em contato conosco agora mesmo e descubra como a Nutriale Alimentos pode atender seus negócios. Nutriale Alimentos, Sua escolha para uma alimentação saudável e de qualidade. Farmácia do Roma há 35 anos cuidando com carinho do nosso povo josefense. De segunda a sábado, 17h30 da manhã, às 10h30 da noite. Domingos e feriados das 8h30 e das 17h22 horas. Na rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José. Em frente à Igreja Matriz, Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, Restaurante O Pelourinho, Chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia. Na rua São Paulo, 440, Bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivre 479969-4891. Voltamos, então, com o Show da Tarde. Eu sou Thais Iratuca, sou esteticista integrativa. E agora, nosso colaborador, Zacarias Nassar, vai voltar agora sendo entrevistado e vai contar um pouquinho desse trabalho tão bacana dele, na parte de direito do consumidor. E bem específico, aplicado ao turista. Que tema interessante aqui para nós, dessa região de turismo tão forte. Tudo bem, Zacarias? Seja muito bem-vinda. Thais, muito obrigado pelo convite. É um prazer e um privilégio estar aqui novamente e falar um pouco sobre esse tema que me é tão caro e que eu gosto muito. Que bacana. Então, conte para a gente, como que é a sua área de atuação. Quem que pode contar com esses seus serviços tão interessantes? Tão logo eu concluí o curso de direito, eu me interessei pelo turismo, por ser a indústria do terceiro milênio, como a gente já falava, já no final do século passado, e que continua sendo. Então, o que o direito pode ajudar no turismo? Essa que é a minha área de atuação. Então, eu desenvolvi um mestrado em turismo e hotelaria em que eu escrevi sobre isso. Eu escrevi uma dissertação fazendo um comentário do código do consumidor aplicado às empresas de turismo. Então, de que modo pode haver problemas entre consumidor e fornecedor quando o consumidor é um turista? Então, quando ele está diante de uma companhia aérea, de uma agência de viagem, de uma operadora de turismo, de uma empresa de navegação, de uma empresa organizadora de eventos, de um restaurante, ou seja, empresas que atuam na área de turismo. Bem amplo. Bem amplo. Essa que é a minha área de atuação. Então, eu escrevi sobre isso e tenho atuado também como advogado. Sou professor nessa área. Eu atuo na Unissu há 24 anos. Eu já fui coordenador do curso de Direito, de Turismo. E sou professor de legislação aplicado à área de hotelaria e turismo. Ah, essa área. Olha, agora me chamou também a atenção dessa parte de restaurante. Eu não sabia de agências e coisas. Às vezes, estamos mais acostumados, mais adaptados. Mas, gente, os problemas são muito amplos. É o momento que sonhamos tanto. Às vezes, a viagem é a viagem da nossa vida. Às vezes, são datas especiais. Seja aniversário, de repente, uma lua de mel, algo assim. E, às vezes, se torna uma frustração absurda. Às vezes, não conseguimos embarcar por conta de problemas na viagem. Seja de aviões, navios. Enfim. Ou chega lá e o seu check-in no hotel não existe. São tantos pormenores que dá para ser essa parte de restaurante, de reservas também. Que interessante poder ter esse apoio. Porque, muitas vezes, pelo menos na minha percepção, a gente vai direto na empresa tentar resolver. E, às vezes, não procura esse auxílio. Então, existe esse auxílio dentro do direito que a gente pode procurar diretamente vocês. Sim, está aí sim. É porque todas essas pessoas que você colocou, todas são consumidores na luz do Código do Consumidor. Porque o que diz o Código? O consumidor é toda aquela pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, em produto e serviço é tudo. No restaurante, ele vende produto, vende alimentação, mas também vende o serviço. A agência de turismo vende o serviço de intermediação. A companhia aérea vende o serviço de transporte. E assim sucessivamente. Então, todas elas são consumidores. E, portanto, o turista, se tiver algum problema, ele pode acionar, nos procurar e eventualmente acionar se tiver direitos ali à luz do Código do Consumidor. E existe um tempo máximo que a gente tenha que procurar o profissional para nos ajudar? Assim, para efeito de reparação de danos, você falou um exemplo muito importante. No caso, olha, eu viajei, era minha viagem de lua de mel e o voo foi cancelado. Simplesmente o voo foi cancelado. O prazo é de cinco anos para uma ação de indenização de danos materiais e morais. Então, nessa indenização, caberia num exemplo como esse, não só o dano material. O dano material é aquilo que você gastou, o financeiro. Então, eu gastei com o hotel, então eu perdi uma noite de hotel porque o meu voo foi cancelado, eu só viajei no dia seguinte. Eu tive que pegar o Uber para voltar para minha casa e voltar, dano material. Ou estava em outra cidade, eu tive que me hospedar um dia a mais, dano material. Mas o mais disso, o que ocorre na maioria das vezes, é o dano moral. Como a palavra que você usou é muito importante, a frustração. A frustração de você ter um sonho poupado. Ainda mais uma data especial dessa, uma viagem, uma lua de mel, uma viagem de comemoração de bodas e casamento. Então, tudo isso pode acarretar dano moral. Que é exatamente aquela angústia, aquele sofrimento, aquela dor que você não pode mensurar em dinheiro. Mas o juiz, num caso concreto, se ele entender que é caso de dano moral, ele vai transformar, transformar, entre aspas, aquele sentimento em valor para punir o ofensor. Ou seja, para fazer com que aquela empresa tente não repetir aquele ato ilícito que ela cometeu e que levou aquele dano, aquela frustração, aquela sofrimento, aquela angústia. E eu estou pensando aqui, Zacarias, a importância de ter esse auxílio, esse acompanhamento. Porque, às vezes, a gente vai tentar ir sozinho. Vamos tentando encontrar. Às vezes, as próprias empresas dão um caminho para a gente seguir. Vamos entrar em um serviço de atendimento ao cliente ali. Aquilo pode perdurar por muito tempo. A gente perde até os direitos. Agora, você tem toda essa parte de estudo, tem toda essa experiência para auxiliar a gente da forma direcionada que, normalmente, é a nossa dor de cabeça. Se a pessoa já está passando por toda uma situação, ainda ter mais dor de cabeça, eu acho que não é legal. Às vezes, a gente pensa, mas essa parte da frustração, eu falo que é muito, porque, às vezes, o material nem se torna o mais importante. Realmente, é planejamento. Viagem, turismo, é planejamento. É uma experiência muito grande. Então, eu acho que é bacana. Sabe que é interessante? Eu também confesso com um setor que eu não conhecia que a gente poderia ter esse acesso, porque várias questões que eu já vi de pessoas passarem sempre falam assim, fui direto na empresa e aquela coisa. E, geralmente, eu já vi casos ali, faz três anos que eu estou aguardando uma reparação, só que fala também, a gente nem tem isso, vai desgastando mais ainda. Já veio triste com as situações e acaba que tem todo esse desgaste. Nossa, que bacana. Que trabalho bacana, porque eu acho que é uma coisa assim, talvez não seja exatamente esse o termo, mas é uma solidariedade. É um acolhimento. Tem esse primeiro acolhimento para que a gente se sinta mais confortável. O advogado tem esse papel também. Sim, sim. O papel de atender, de receber, de se solidarizar, mediar, eventualmente, o conflito. Não necessariamente ter que entrar com uma ação. Não, agora eu me atrevo. Não. Talvez seja o caso de um acordo, de contatar. Eu acho que isso faz parte de todo o advogado. Para amenizar toda essa situação. Isso. Que legal. E como é que a gente faz para entrar em contato, então, com vocês? Tem um escritório físico, online? Nós temos um escritório na Agronômica, mas os contatos podem ser feitos direto comigo, pelo celular, é 48, é Florianópolis, eu atuo no bairro da Agronômica, em Florianópolis. 489-9989-6750. Ou também, hoje em dia até mais fácil, pelo Instagram. Instagram, meu Instagram é arroba zacarianassar, tudo junto. Que pode nos contactar, e a gente vai atender da melhor forma possível. Sim, sim. O pessoal, eu acho que até é bacana de ter essa assessoria, talvez, antes de viagem também, né? Agora eu estou pensando assim, para a gente pensar já numa proteção, ter esse conhecimento é muito bacana, né? Sim. Então, eu acho legal de acompanhar o seu trabalho, conhecer mais o seu trabalho, para a gente já se prevenir de possíveis problemas. Que eu acho que a gente tendo esse conhecimento, a gente só vai no impulso, na compra, mas a gente sabendo que, não esperar acontecer. A gente tendo esse conhecimento, aí nessa base, desse teu conhecimento, compartilhando conosco aqui também, que eu acho muito bacana, essa parceria, você está sempre trazendo isso, porque conscientiza, né, gente, de que a gente pode ter... Para mim já me criou uma letra, quando eu for preparar, eu vou pensar, né, em coisas, de repente, até de procurar mesmo, para ter uma orientação do que eu devo fazer, o que não devo fazer. Quando começar a ter o problema, às vezes, porque às vezes acontece, né? Antes, não é? Já também cheguei no aeroporto, tenho problema, né? Já pode ser até... Até antes, a gente consegue amenizar isso, né? Já ter esse contato com o advogado, eu acho que é extremamente importante, né? Ter essa orientação, né? Muito bom, mas alguma questão que querias colocar? Não, não é isso, quero agradecer a atenção. Muito legal, que bacana, então, ter aqui, saber mais sobre esse assunto, né? Esperamos aí, até a próxima vez, que estará aqui, para contar um pouquinho mais sobre nós. Certo, pessoal? Foi um prazer, então, receber aqui o Zacarias, nosso colaborador. Em alguns instantes, estamos de volta. Descubra Nutriale Alimentos, a escolha certa para produtos 100% naturais livres de produtos químicos. Quer agregar mais valor à sua marca? Torne-se nosso parceiro e tenha acesso a uma linha completa de alimentos saudáveis e personalizados com a sua marca. Nutriale Alimentos, sua escolha para uma alimentação saudável e de qualidade. Entre em contato conosco agora mesmo e descubra como a Nutriale Alimentos pode atender seus negócios. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, 17h30 da manhã, às 10h30 da noite, domingos e feriados, das 8h30 e das 17h22 horas, na rua Vereador Artur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz, Estela Entrega, 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos estados, depois da rodoviária Delivre, 479-9969-4891. em frente à Igreja Matriz, depois da rodoviária Delivre, que é o óbvio da Bahia, no mundo do mundo do mundo do mundo do mundo do mundo, I recommend getting your hot shampoo down to anyone Descubra Nutriale Alimentos, a escolha certa para produtos 100% naturais livres de produtos químicos. Quer agregar mais valor à sua marca? Torne-se nosso parceiro e tenha acesso a uma linha completa de alimentos saudáveis e personalizados com a sua marca. Nutriale Alimentos, sua escolha para uma alimentação saudável e de qualidade. Entre em contato conosco agora mesmo e descubra como a Nutriale Alimentos pode atender seus negócios. Farmácia do Roma há 35 anos cuidando com carinho do nosso povo josefense. De segunda a sábado, às sete e meia da manhã, às dez e meia da noite. Domingos e feriados, das oito ao meio-dia e das dezessete às vinte e duas horas. Na rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José. Em frente à Igreja Matriz, teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho. Chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia. Na rua São Paulo, 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivre 479-9969-4891. Chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia. Chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia. Chefe Elivelton Leite, venha se render ao invais Chefe Elivelton Leite, venha se tender ao invais